Música Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão E eu sou a Yara E estamos aqui com mais um vídeo de Monday Dessa vez tem um monte de gente, quem que tá aqui, Adriano? Meu irmão, tem um monte muito louco aí, meu irmão Tem Orion 22 Fala, galera, beleza? Olha aqui Tem o Sr. Pedro Bibobolete E galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedro E o Blugzinho Gamer E aí, galera? Aqui é o Blug Galera Vamos desde já encher esse vídeo de like E lembrar que o primeiro link da descrição Aí é um bagulho muito maneiro Que que é, irmão? É o evento que a gente vai fazer lá em Salvador Com o Sr. Pedro Quem for de Salvador, vai lá Porque a entrada é de graça e vai ser muito legal A gente vai fazer brincadeira O Shopping Bela Vista Meu irmão, Shopping Bela Vista De graça, até injeção na testa, meu irmão E eu tô desconfiado que o Orion Ó, fica ligado aqui no canal Semana que vem tem uma novidade muito louca Que a gente vai revelar Vai, vai ter mesmo, galera Então, vamos pro vídeo logo Deixa o like, se inscreva no canal E vamos lá Vamos! E comerá, mano? Já comecei de inocente essa brincadeira aí Tá com o Adriano Ô, não, Adriano, posso ser sincero com você? Pode, fala Fala a boca, velho Mas eu tô gravando o vídeo, mano Como é que eu não posso Não posso falar? É um vídeo do mutado Agora, então tá bom Agora já que eu tô falando A boca serve pra isso mesmo, irmão Pra falar E aproveitar que eu bati de frente com o Orion aqui Estou sabendo que o Orion Tá com revelações no Twitter Revelações no Twitter? Você tá com muita historinha no Twitter Conta pra nós o que que tá acontecendo Com a sua vida Ah, tá horrível Por quê? É igual você Ele fala que o Orion É um problema diferente, mano Por quê, cara? Conte pra nós É só os amigos, cara Ninguém tá sabendo, não Ninguém tá escutando Só a gente Não, só Só que meu Minecraft não tava abrindo Ah, tá Conta pra nós É verdade Fala Fala Nada É só isso Eu tô com Macumba Macumba? Você vai contar o ponto Mas por quê, cara? Que tipo de Macumba? O que que tá acontecendo com você? Uai, nada dá certo Mas cara Tem que ser mais específico, mano Não tô conseguindo entender É Tipo o quê? Fala só O que que não dá certo? Por quê? Sei lá, mano Não dá certo O Minecraft não tava abrindo Agora eu consegui arrumar É? É só isso? É Só isso? Só isso? Tem problemas amorosos também Ah, é? Que tipo de programa? É isso que eu tô entendendo Conta pra... Cara, ninguém tá sabendo não O Pedro é o assassino, tá? Avisa logo Sério? Que? Como que eu sei? Porque o Mão morreu e ficou em silêncio Então nós já sabemos que é você Porque o Oreo não era O Blue também não É Não, eu não, pô Ah, não Não era não Você só estava perto do corpo do Mão Mão caladinho O Mão tá chato, né? Não, mata eu não, Pedro Por quê? Eu tô gravando vídeo Mata eu não Mata eu não, seu desgraçado Ele vai matar Já me matou Já me matou Já me matou Já Tá bom, então agora Foi até bom não ter matado mesmo Porque agora pelo menos Eu posso falar um pouco mais Sobre o Oreo Não O cara não me disse que foi batendo Que ela no chão Eu ia matar o Pedro Orion, conta pra nós O que tá acontecendo na sua vida Era só isso Dá bafo, Orion Não, não quer dizer bafar Olha só Então eu vou ler um Twitter aqui Que que você mandou Calma aí Ah tá Sai Sai Vou pegar meu celular aqui Vou ler o Twitter E você vai me explicar O teor dessa mensagem Ok? Ah Ok Calma aí que eu vou pegar Vai jogar na roda mesmo Não Que roda, mano? Não tem roda aqui Vamos lá, ué É quadrado, tá ligado? Galera, o que que vocês tem aí O que que vocês tem pra dizer Sobre o assunto? Ah, mano Eu acho que o Oreo Tem que assumir, né, véi? Assumir o quê? Ah, o que você é, né, mano? O que que ele é? Assumir Ah, ele é tudo O que que ele é, cara? Ele é tudo, mano Tudo o quê? Tudo o que é de bom, né? O Twitter era o seguinte Me sinta arrependido De ter deixado de pegar algumas Pra ficar com uma Que não ia me levar a nada Caraca Nossa O que que você quer dizer, mano? Você é pegador Hã? Você é pegador? Não, eu fui numa festa, tá ligado? Fui numa festa Vamos reportar Ó Morri! Nossa Morou Então Não, calma aí Calma aí Galera Enche o vídeo de joinha Porque senão O Oreo não vai contar O final da história Então, ó Vamo pra próxima partida E voltamos Ah, Pedro O cara é no cantinho escondido aqui Ah, Pedro, de novo? Não, nem ele não Ó Então, vocês já deram o joinha? Já deram o like? Eu acho que já deu o like no vídeo Então, vamos continuar a história Conte-me tudo, Orion Você foi pra festa E aí? Ah, então Fui pra festa Né? Sabe como é? Hã? Aí, já tava marcado Algumas semanas antes Ah Tinha umas três, ó Tinha o quê? Tinha umas três? Três? Tá, sim O Arthur é bicho louco mesmo, hein, meu irmão Que isso? Tem Orion pra todo mundo? O Orion, o Orion não só é o pegador Como é o matador também Que isso? É o quê? É o Orion? Nossa, acabei de ver ele ali Corre, Adriano Ah, isso aí Depois eu comecei a namorar A Bolufa? Oi, tudo bom? Aí você não... Agora eu namoro a Bolufa Que história é essa, Orion? É, agora você tá arrependido, né? Nossa, ferrou Tá arrependido agora Ferrou, mano Corre, galera Você não matou o Adriano, Orion? Não, ele não conseguiu me encontrar ainda Ferrou Cadê esse menino? Ferrou, mano Com a espada na porta Ó, Orion, você quis matar a porta, é isso? Ferrou, mano Ferrou Ele vai vir agora Bota dois Cadê o Orion, mano? Cadê ele? Eu soube, tá lá em cima Ah, tá tudo Ai Me tem o TP, safado Conta a história, Orion Não, matou não Eu tô gravando vídeo O TP é tarde, dessa vez Então vai, dessa vez Então conta a história, vai Ah, mas não foi nada Mas o que é isso, sabe? Não, aí tu ia catar três Aí ela quis dar um tempo Só que eu não quis dar tempo Eu quis terminar Peguei Pega, Adriano Sabe quando você apaga uma fogueira? O que sobra quando você apaga a fogueira? As scissors Não, sobe a brasa Brasa? Adriano Exatamente Não Sobe a brasa Deixa eu deixar essa brasa por muito tempo Lá, o que que vira? Toma! Vira isso aí, ó Toma, otário Vira estrogonofe do tiro que tu tomou na cara Não, peraí Ô, ô, calma aí Por favor Todo mundo calado Galera, você ainda não deu joinha Não é possível Vamos ter que dar um like Calado, Orion A história volta no próximo capítulo Então, voltamos aqui Se você ainda não deu like Dê o like agora, nesse momento E vamos voltar para Divan com Orion Vai, Orion Não, como eu dizia, né? Se apagou a fogueira Depois de tempo não sobra mais brasa, né? Se apagou a fogueira Dane-se a fogueira, velho O que significa isso? O que significa isso? Tipo assim Se der o tempo Eu não vou voltar Com a pessoa do mesmo jeito que eu era antes Peraí, mas tem que ter a ver a fogueira para o Brasil Ó, Orion Como é que é? Olha o bombeirão da mangueira Como é que é? Peraí, eu não entendi Tu apagou a fogueira com tua mangueira? Não, não, não é isso Tipo assim Eu não ia voltar assim Com o lance Com a pessoa Já ia ficar com aquele receio, sabe? O Orion assassino de novo Não Eu acho que essa história do Orion está confusa Esse trecho que ele contou agora Deve ser o final Daqui a pouco ele vai contar o meio Aí a gente vai entender a mangueira Porque eu não entendi nada É o Caio do Vine É, eu tô ligado Tá, e aí o que aconteceu? Vai Eu não entendi O que aconteceu com o Orion? Vai terminar Terminou? Não, terminou o que, cara? Ninguém entendeu nada Namoro Ninguém entendeu nada Ah, você tava namorando Sim Ai, que droga Aí não teve mais o fogo Toma É assim que funciona, meu irmão É assim que funciona É o tirinho na cabeça A mamãe chorando no caixão O corpinho estendido no chão E o Orion vai contar depois essa história de montão Então dê o like agora Voltamos aqui Com Orion Pegador Vai lá, Orion Agora conta pra nós O que aconteceu? O que aconteceu? Aí você descobriu que foi corno E aí você largou ela É isso? Não, não é isso Não foi corno Ô mão Mão assassino Mão É o rugo em a roda mesmo Tá, e aí o que acontece? Aí você descobriu que era corno Não, eu não descobri que eu era corno Então até agora você não descobriu isso Hã? Agora eu não descobriu Não, eu não descobriu que não era mesmo Tá, mas é difícil pensar aí já E agora você quer pegar todo mundo E o que aconteceu? Hã? E o que aconteceu? Aconteceu que agora eu tô solteiro Agora você vai pegar todo mundo Mas ela que terminou contigo Ela que terminou contigo Não, eu terminei com ela Mentira, foi ela, Orion Não foi ela Ela quis dar um tempo E pensa até domingo Foi não Tá, mas e aí Então por que você apostou aquilo no negócio? Porque você ficou chateado Hã? Não, tipo assim Pô, só tá aparecendo gente ruim Entendeu? Pô, e nós aqui, cara Nós é bom Então você tá se sentindo Tipo um dia sem Bieber, Orion Não Um dia sem Bieber? Como assim? Ele quer virar pegador, né? Não, eu não quero pegador Eu quero arranjar uma de boa Quer arranjar uma mulherzinha normal É Olha o Adriano aí Entendi Entendeu? Entendi, cara Mas então tu quer voltar a ser pegador? Como você se foi? Não, nunca fui Nunca fui? Foi, senhora? Nunca? Ah, Orion Foi, senhora? Não E aqueles 22? É o que? Não é 22, moleque, tu catava? Não 22, que isso Então, 22 é o que? Eu sei de uma história aí que você anda pegando Você anda pegando várias Mentira O que é 22, mano? Hum, não sei O povo que inventou isso aí Mano Ai, meu Deus Eu vi o Mon passando Caraca, ferrou Nossa De lixo Vai, Morre, Adriano Não Nossa Morreu, Mon Ai, que susto Molou Eu pulei da cadeia Não é que eu tô concentrado De pegar o Namora comigo, mano Eu não Isso é chato Sério, a menina aguentar o pedro por uma semana Eu já tô de parabéns Tá, mas aí conta, cara Aí você quer voltar a ser pegador Hã? Não, eu não quero ser pegador Mas você fala para o governo privado Não, eu não quero Entendi Caraca, todo mundo tenta me secar Mas então você vai Você tá triste Ah, eu já tava pronto Foi um babaca gamers mesmo Ah, Orion A história terminou antes do vídeo acabar, mano Pera aí, galera A gente vai inventar mais um pedaço da história aí Vai espremer o Orion Vamos lá Ah, mano Mãozinha, desculpa Você brotou na minha frente Pedrinho, você também Ah Pedrinho Babaca Não fala assim de mim, garoto Ô, Christian Ô, Christian Mata o Adriano, Christian Mata o Adriano, Christian Mostra o tamanho do vídeo Cristian Pereira, mata ele Vai, Chris Cri, Cri Cri Mano Vai, Cri Ah Pô, que desabafa, mano Mano, tem um cara lá em cima Orion Cuidado, Orion Vamos dar um rolê Vamos Nossa, matei os dois aqui mesmo, mano Ah, eu procedei para São Paulo e ir do lado Olha, eu acho que você tá indo para a morte Sai daí, Orion Sai daí, Orion Não Ah, eu avisei Tô avisei toda hora aqui Olha, ele é mó burro, né, mano Acho que ele é burro mesmo Meu irmão Não sabia que dava ali Os caras acabaram de falar Eu nem ia para ali Como os caras falaram que tu tava vindo para ali Eu fui Não, mas eu tava indo em linha reta, sabe Aí o irmão falou Pisa curva, recebei também Ah, que vacilão Quase eu peguei aquela faca Moleque, eu matei dois ali em cima Muito lindo O maluco mandando moleque Vacilão Tá achando que eu não tô vendo que ele vai esconder em algum lugar aqui Ali atrás, ó Você é espertinho, você Aham Nem era esse Eu sei, é o outro que tá ali do outro lado Uma caixa d'água Vou dedar mesmo Atrás de você, Rodrigo Vou dedar mesmo Em cima Nossa, você até se esconderam o outro de você Em cima É um muro Nossa, muito bem Mas ele pulou com medo Nossa Cadê ele? Quem entra ali? Ó Orion, eu quero namorar com você, Orion Aí, ó Pega aí Eu não quero namorar com você, Pedro Nossa senhora, cadê o cara, mano? É o Eric Ele é Eric Tem uma cabeça ali Ah, eu joguei Eu joguei Mano, eu vi ele ali Eu joguei a espada Que raiva Então é isso, galera Vocês ouviram aqui O desabafo do Orion Orion tá muito triste O que vocês tem aí Pra dar o veredito pro Orion, galera? Não, mano Eu acho que a gente tem que ouvir Umas histórias melhores, assim Uma segunda parte dessa história aí É Tá mal contado? Eu também acho Tá mal contado Eu desconfio que rolou boi Rolou boi Eu acho que rolou boi Eu acho que rolou boi Mas Vocês dizem aí Orion foi chifrudo ou não foi? Diz aí nos comentários Se foi, digita aí Hashtag Orion chifrudo Galera, muito obrigado Todo mundo que assistiu O canal do Blue Do Orion E do Pedro Vão estar aí na descrição Se inscreva no canal deles também Se você não for inscrito E o que mais tem na descrição? Também tem nossas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Você pode seguir, curtir, mandar palmas E conversar com a gente É isso aí Vídeo novo todo dia Às meio-dia Às seis horas da noite E de vez em quando vai sair Um às oito Pra você não ficar igual o Orion Na mão Então até daqui a pouco Mais um vídeo Falou! Tchau!